Eu não tenho culpa Comigo e na dor dar um fim Já faz muito tempo, mas ainda me lembro Eu te adorava e dei tudo de mim Você recusou e me desprezou Comigo brincou e tudo teve fim Fazem nove anos que me disse adeus Talvez nem se lembre dessa ingratidão Enquanto você de mim esqueceu Eu vaguei no mundo com a solidão Um dia cansei de viver sofrendo Resolvi esquecer aquela paixão Hoje sou amado e vivo apaixonado Esqueci o passado e a desilusão Quando eu te amei você nem ligou O meu coração sofria calado Foi passando o tempo e o mundo te ensinou Que não se destreza alguém apaixonado Agora tu voltas pra pedir perdão Se arrependeu do que fez no passado Não vou te querer, vai ter que sofrer Pode me esquecer porque já estou casado Não vou te ver, vai ter que sofrer Eu me esquecer porque já estou casado Eu você não sei se que eu estou casado Eu veni me esquecer porque já estou casado